Queridos amigos e irmãos, começa hoje quarta-feira de cinza a quaresma e com a quaresma também a campanha da fraternidade. Eu quero desejar a cada um de vocês que seja um momento de graça, um momento para nós de fato nos converter, continuar aquela conversão que iniciamos há tanto tempo, é um momento de verdadeira fraternidade. Eu vim para servir, é o lema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade, igreja e sociedade. O objetivo desta campanha da fraternidade é o de aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade propostos pelo Conselho Ecuménico Vaticano II como serviço ao povo brasileiro para edificação do Reino de Deus. Os objetivos específicos são fazer memória do caminho percorrido pela igreja com a sociedade, identificar e compreender os principais desafios da situação atual, apresentar os valores espirituais do Reino de Deus e da doutrina social da igreja como elementos autenticamente humanizantes, identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a ação pastoral. Além disso, a campanha quer aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito e do diálogo interreligioso e intercultural para superar as relações desumanas e violentas. Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na a missão da igreja de Cristo de levar a boa nova a cada pessoa, família e sociedade. A campanha da fraternidade quer que atuemos profeticamente, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. Faz bem um pouco de história lembrar como a igreja caminhou nestes dois mil anos e como aqui no Brasil ela contribuiu para o desenvolvimento muito progresso do povo brasileiro. As origens do cristianismo estão radicadas na vida, na pregação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele assumiu e viveu a cultura do seu povo, participando ativamente dos problemas daquela sociedade. Os seus discípulos viam em Jesus a realização das expectativas messiânicas presentes na fé e tradição do povo de Israel. As primeiras comunidades cristãs sofreram e foram perseguidas, mas o exemplo dos mártires as tornava ainda mais unidas. O cristianismo, fortalecido por estes testemunhos, cresceu e se espalhou pelo mundo daquela época. Alguns séculos mais tarde, para suprir carências da sociedade civil, a igreja, já mais bem estruturada, pode servir na construção da civilização europeia após a desarticulação e da queda da estrutura do Império Romano. Esta nova configuração sociocultural, desenvolvida no continente europeu, com a participação expressiva da igreja na sociedade civil, ficou conhecida como cristandade. A principal característica dessa sociedade é que a vida das pessoas e das instituições era organizada com inspiração cristã. Este modelo social ficou abalado pela reforma protestante e o humanismo. A reforma introduziu uma fratura no cristianismo. O humanismo reivindicava uma sociedade articulada sobre bases humanas e não a partir de conteúdos da fé. Com esta crise e devido à ameaça dos árabes, o papado intensificou as relações com os reinos do Portugal e da Espanha, nos quais o espírito da cristandade permaneceu mais forte. Esta aliança resultou no padroado, um modo de relação entre a Santa Sé e o Estado português, que conferia ao monarca a tarefa de defender a fé e o direito de intervir em assuntos eclesiásticos, como a nomeação e manutenção de clérigos e fundação de dioceses. Cabia também ao rei português enviar missionários e gerir os trabalhos eclesiásticos realizados no Brasil. O regime do padroado não impediu que a igreja desenvolvesse sua missão na terra de Santa Cruz com o espírito missionário, junto aos habitantes deste novo mundo. A título de exemplo, os jesuítas, tão logo chegaram, foram morar com os índios em aldeias. Estudaram sua língua, na época chamada brasílica. Houve uma verdadeira saída de si ao encontro do outro por parte dos missionários. Eles amaram e valorizaram a terra de Santa Cruz e difundiram a ideia de que se tratava de um lugar de salvação. Desenvolveram obras de aldeamento em proximidade aos primeiros colégios aqui instalados. Também os cristãos leigos e leigas exerceram um importante papel evangelizador através das confrarias leigas, das donas de casa, músicos e cantadores populares e ainda daqueles irmãos chamados beatos e beatas, quilombolas e outros. A ação dessas pessoas contribuiu na formação do catolicismo vivido pela grande maioria do povo brasileiro. Com a proclamação da independência do Brasil, a religião católica apostólica romana foi reconhecida como religião oficial do Império Brasileiro. Mas muitos eclesiásticos, descontentes com o padroado, anos depois apoiaram o movimento militar que extinguiu a monarquia e implantou o sistema republicano em 1889. O padroado regio chegou ao fim por meio da Constituição Republicana de 1891. Na primeira metade do século XX, ideias revolucionárias de novos movimentos sociais e culturais e de transformações sociais e econômicas trouxeram para a Igreja novos desafios pastorais, que encontraram uma pronta resposta na recém-criada Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em 1952, através das mobilizações dos leigos por meio da ação católica, do movimento de educação de base e dos sindicatos rurais de inspiração eclesial daquele tempo. Depois disso, a Igreja participou ativamente da mobilização popular que culminou com o movimento militar de 1964. Nos anos 70, a Igreja deparou-se com o avanço da industrialização, o agravamento dos problemas sociais, tanto no campo como nas cidades, a ditadura militar e uma verdadeira ebulição cultural nos grandes centros urbanos. Diante destes desafios, a Igreja respondeu com as primeiras experiências de pastorais sociais, como a Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Brasileira Justiça e Pais, o Conselho Indigenista Missionário e com as comunidades eclesiais de base, entre outros, e e sobretudo através da campanha da fraternidade, que a partir ainda de 1964, foi o veículo para denúncias e debates relativos a temáticas sociais do momento, como migração, trabalho, fome, moradia e outros. Em 1976, a Assembleia Geral do Episcopado aprovou o documento Exigências Cristais de uma nova ordem política, demonstrando a sintonia da Igreja com os acontecimentos do período. No final da década de 1980, a Igreja Católica acompanhou e participou ativamente do processo de redemocratização do Brasil, dos movimentos da anistia e direta já, do processo constituinte visando a consolidação de estruturas democráticas na sociedade brasileira. A CNBB, por meio do setor pastoral social, passou a coordenar as novas iniciativas surgidas com essa perspectiva com as pastorais carcerárias de criança, de menor, dos migrantes, da mulher marginalizada e tantas outras. No final do século XX, o início do século XXI, a participação social política da Igreja na sociedade brasileira prosseguiu por meio de diversos organismos e pastorais, pelas inúmeras comunidades eclesiais e pelos trabalhos prestados ao povo brasileiro. Enfim, já aqui agora, a visita do Papa Francisco ao Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, na cidade do Rio de Janeiro, foi um momento de grande participação popular, manifestação de fé e revigoramento para a Igreja em sua missão e participação ativa no serviço à sociedade. A Igreja está presente no mundo, a Igreja dialoga com o mundo, cada cristão tem que ser fermento de transformação e de mudança positiva para o mundo. Este é o nosso compromisso da Quaresma deste ano, sermos sal do mundo, luz do mundo, no diálogo com o mundo, que nós possamos pessoalmente, como família, como comunidade, como igreja, é contribuir para o bem de todo o nosso povo brasileiro e que façamos da nossa Quaresma um momento de graça, um momento de conversão para estarmos prontos a bem celebrar a Páscoa do Senhor. Deus abençoe esta Quaresma, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.